Olá pessoal, dando sequência às entrevistas da revista Digital Security, hoje nós vamos conversar com o CEO da WDC Networks, Wanderlei Rigacieri. Oi Wanderlei, tudo bom? Tudo bem. Ótimo. Wanderlei, eu queria começar o nosso papo falando sobre a economia do Brasil atualmente. Como é que ela influenciou na WDC Networks durante o ano passado e esse ano? Então, nos últimos dois anos realmente teve um impacto muito grande em qualquer empresa brasileira. A gente não passou coisas diferentes. A única diferença é que em 2015 nós crescemos 15% e em 2016 a gente está indo pelo mesmo caminho, ou seja, mantendo essa taxa de crescimento. E realmente a situação é complicada. Nós tivemos aí um impacto muito grande do dólar, que na distribuição de produtos e tecnologia é muito forte, um aumento de inadimplência. Mas a WDC implementou uma estratégia no final de 2014 que permitiu a gente dar essa volta por cima. Nós criamos um novo mix de produtos, um novo mix de marcas e também inovamos criando novos canais de distribuição. Em relação aos produtos, eu queria que você me falasse um pouquinho do que você privilegiou também, também em termos de parcerias comerciais. Você tirou algumas empresas e colocou outras. Quais as novas empresas que você colocou e como é que você acredita que elas vão ajudar a WDC? No final de 2014 a gente viu a necessidade de entrar no mercado de pequenas e médias. Iniciamos a conversa com a Hike Vision. A Hike Vision talvez seja hoje, talvez não, com certeza é o maior fabricante de câmeras do mundo. E nós começamos uma parceria com a Hike Vision. E ficamos com um mix muito mais balanceado. Ficamos com a Axis, com a Pelco, com a Hike Vision e com a FLIR para a parte de câmeras térmicas, para projetos especiais. Você sabe que a WDC, desde a sua fundação, privilegiou as câmeras IP. A gente pegou essa bandeira e falou que câmera IP era o futuro. Eu consigo ir desde o megaprojeto, que precisa de uma super tecnologia e precisa de algumas características que só umas marcas têm, até o projeto de câmera para a residência, para o mercado sorro e tudo mais. Você falou aí de quatro grandes marcas de câmeras de segurança. Queria saber como é que você trabalha isso dentro da WDC, as quatro grandes empresas. A WDC tem uma característica de ser uma empresa extremamente ética naquilo que ela faz. Parte do nosso sucesso está em função da missão e valores que a gente colocou na empresa. E a missão da empresa é satisfazer o cliente, transformar a experiência dele cada vez melhor, mas também fazer com que os nossos fornecedores se sintam satisfeitos. Nós estamos no meio da cadeia. Então a gente tem que fazer o fornecedor ficar satisfeito e o cliente ficar satisfeito. Quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue conviver bem, porque a gente segmenta os produtos, a gente atende com seriedade todos os clientes que procuram por uma marca, a gente não faz essa troca de fabricantes. E isso fez com que a WDC fosse reconhecida como uma empresa que é séria nisso. Nós temos uma equipe de pré-vendas que ajuda eles a fazerem isso e selecionar qual é a melhor solução. E a gente trabalha muito em conjunto com o fabricante, para que ele também se sinta muito à vontade com a gente. Que critério você usou para tirar uma empresa e adicionar outra? A WDC é uma empresa que vive muito, administra muito em cima de métrica. Então quando a gente percebeu que alguns fabricantes estavam indo nessa linha, ou seja, a estratégia deles era aumentar o número de distribuidores para tentar vender mais, isso para a gente não dá certo. Entendi. Ou quando a empresa não dedica para a parte de segurança o esforço que necessita. Bacana. Queria que você me falasse um pouquinho da expedição da WDC. Como é que está isso hoje? Você pretende retomar a expedição? Como é que você quer fazer? O objetivo principal era estar mais próximo do cliente. E o Brasil é muito diferente só da cidade de São Paulo. E quando você vai lá, em loco, visitar esse cliente, você percebe quais são as necessidades, as dificuldades. E foi isso que a expedição fez. Nós andamos 50 mil quilômetros pelo Brasil. Se você falar para mim, você quer fazer de novo? Eu confesso que é muito gostoso, mas dá muito trabalho. 2017 não está nos planos de fazer uma nova expedição. Até porque você tem que ter um motivo para fazer. Você tem que ter algum tipo de driver para fazer esse esforço. Mas eu digo para você, foi uma das experiências mais ricas para a gente poder fazer as nossas mudanças também aqui dentro. De como atender esse mercado. Tanto é que uma das coisas que a gente fez esse ano foi criar um departamento novo dentro da WC que atende distribuidor regional. Como é que isso funciona? Então, o departamento novo de vendas é para atender o mercado de distribuidores regionais. Nós identificamos que o Brasil, principalmente na área de segurança, ele tem uma característica que existem distribuidores que não são importadores como nós, mas que atuam em lojas com instaladores que vão lá buscar esse produto em todo o Brasil. identificamos que isso era um negócio que tinha uma necessidade e esse ano a gente implementou essa área e está dando muito resultado. Principalmente porque a gente anexou algumas marcas que tinham muita sinergia com esse canal. O principal delas é a Hike V. A WTC, ela vem mudando e se adaptando e aumentando a presença aos poucos, mas sempre preenchendo lacunas, não tentando fazer muito overlap. Como é que é a certificação para esse público novo? Nós optamos por dois grandes modelos de treinamento. Primeiro são os webinars, que é uma facilidade muito grande, ou seja, você não exige o deslocamento de nenhum dos grupos. E a outra coisa, que eu acho que foi uma inovação da WTC, nós contratamos uma empresa para desenvolver um aplicativo para celular, chama IP Fácil. Por quê? Porque o nosso desafio é fazer com que esse vendedor consiga se sentir à vontade para vender a câmera IP. E nós fizemos esse aplicativo para treinar essas equipes. Ela pode tirar dúvidas online, tem fóruns de discussão nesse aplicativo, tudo grátis, para que a gente possa difundir melhor essa tecnologia. E também dá a certificação do fabricante, que aí é um processo um pouco mais formal, com teste, você deixa realmente o profissional técnico capacitado a qualquer situação. Aqui nós estamos hoje conversando exatamente no local que a gente define como a nossa área de treinamento, que nós optamos em não dar mais treinamento só no PowerPoint. Então aqui você tem 20 posições em que as pessoas fazem o hands-on. Cada bancada tem conexão de fibra, tem lá o sistema para você se conectar e configurar. Aqui nós temos todos os produtos. Tudo que a gente vende está aqui. E aí isso facilita muito. Uma pergunta que eu queria fazer é o seguinte, você falou sobre esses grandes projetos e ter equipamentos de qualidade. Em contrapartida, a gente tem um mercado que sempre foi muito ligado a preço. Essa realidade está mudando? Olha, preço é sempre um problema, ou pelo menos uma das componentes importantes de qualquer projeto. E quanto mais crise você tem, mais pressão para preço você vai ter. Isso é natural, ninguém pode se furtar a isso. Por isso que eu acho que todos os fabricantes que entenderam isso, ao longo desses dois anos principalmente, se adaptaram. E a WDC tem, talvez sejamos o único distribuidor hoje, que oferece a possibilidade de aluguel dos produtos. Então, eu acredito que a infraestrutura como serviço, que lá nos Estados Unidos eles chamam de IAAS, Infrastructure as a Service, é uma tendência. Então, a WDC em 2013 já previa isso. Criamos uma empresa especializada em aluguel de equipamentos e que esses dois anos de crise fizeram com que essa modalidade crescesse muito. Então, na realidade, eu acho que assim, não existem barreiras, não existem coisas que são tabus. O distribuidor tem que se inovar sempre. Quando você coloca o serviço sob demanda, você também não está modificando totalmente o modo das distribuidoras agirem e muitas delas podem acabar? Porque todo o controle vai ficar na mão do usuário. Tudo tem que se adaptar. Se você acredita que a fotografia ainda tem que ser fotografia com filme, você tem um segmento que vai acontecer e você está lá ainda fazendo isso. O que aconteceu foi o seguinte, esse é um caso clássico, quem não se adaptou à fotografia digital morreu. Se você não acredita na nuvem e luta contra isso, provavelmente você vai sofrer muito. Agora, se você vai se adaptando, mesmo os distribuidores, a gente logo logo vai estar fazendo o quê? Nós vamos estar vivendo a nuvem. Então, eu acho que a WDC, pelo contrário, ela está acreditando muito que a função distribuidor é muito importante. E essa função é de também preparar os nossos canais para essa mudança. Os distribuidores regionais, os integradores, eles têm aquilo que nós distribuidores não temos, que é o relacionamento lá na ponta, é a capacidade de vender para o cliente. Quando ele for lá na empresa, que ele sempre vendeu câmera, ela vai pedir para ele que agora ela não quer mais comprar, que ela quer aquilo como serviço. E se ele não está preparado para isso, ele vai se desesperar. De repente, o cara que estava acostumado a só fazer projeto de segurança, ele vai se deparar no mesmo cliente com uma empresa de TI, invadindo a praia dele, fazendo projeto de segurança. E se ele não se adaptar para invadir a praia do TI, para oferecer também infraestrutura de TI, pode ser que ele tenha problemas. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre os desafios de 2017, que cenário você enxerga para esse ano? 2017, na minha opinião, se eu me perguntasse há três, quatro meses atrás, eu estava mais animado, porque todo mundo falava que o PIB ia começar a se recuperar. Mas, infelizmente, a gente está vendo aí uma situação nebulosa no ambiente político. 2018 pode ser que melhore bem, mas, historicamente, anos de eleição também não são muito bons. Então, eu falo para você que não adianta ficar esperando o milagre. O nosso cliente, o nosso fornecedor, até o nosso concorrente, ele fala assim, gente, não esperem o milagre econômico. Nós não vamos ter esse milagre econômico. Nós vamos ter que trabalhar muito, nós vamos ter que enfrentar essa crise. Então, 2017 vai ser mais um ano de desafio. Muito obrigado, Wanderlei, pela sua entrevista, pela sua atenção. Obrigado, Wanderlei. Para acompanhar esta e outras entrevistas, fique de olho no nosso site, www.revistadigitalsecurity.com.br. Muito obrigado. 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 Obrigado.